O que que foi, minha comade? Eu vou ter que dar razão a Jéssica. Eu vou casar comigo mesma. Calma, tá? Porque eu acho que você tá se precipitando. Ih, Reginel me ligando. Não atende! Ué, por que que ele ligou pra você? Ah, eu desliguei meu telefone que eu não quero falar com ele. Não atende! Calma, como assim? Não! Dinda, tenho certeza que você não tá contendo. N, no, 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 no. Vai atende logo essa merda! Isso, vai, atende. Oi... Não! Não! Jura! Mas eles estão bem. Pelo amor de Deus. Comade, eu não vou aguentar esse viúva de novo. Não, 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 não. Eu tô passando mal. Calma, calma. Desembuchado. Tá bom, pode deixar que eu aviso. Beijo. Vai, vai, vai. Calma. Gente, a gente não esqueceu de avisar que ela tinha um evento com a Kombi em Saquarema, chegando lá, a Kombi quebrou. Tinha que quebrar a Kombi dele e a cara dele. E Bebeto? Bebeto tava junto, ele deu uma de mecânico e terminou de quebrar a Kombi. Os dois tão sem crédito, mas já tão voltando, empurrando a Kombi. Sabe o que que eu vou fazer com o Safran aqui? Vou usar no velório deles. Agora você vê, eles tão pensando que é quem, porque eles não responderam. Bota aí que eu vou mandar uma mensagem pra ele. Pronto. Apertou pra ele? Apertei. Eu vou aí falar. Não, pode ficar daí mesmo, Pepe. Pelo tom da sua voz, o áudio já vai chegar no tom mais alto, entendeu? Regineu e Bebeto, aqui é Tereza Tizil. Me mostra, me mostra. Tereza Tizil. Ponto. Eu quero a reunião hoje lá dentro do meu quarto. Vírgula. Com os dois juntos. Exclamação. Eu não tô entendendo a palhaçada que vocês foram fazendo isso com a arema. Ponto e vírgula. Porque mora no Meia. Parou a palhaçada, parou a gracinha. Assinado, Tereza Tizil no Morro do Cerol. Quatro socos, cinco facadas, a perna quebrada e a carinha de ódio. Nossa, que violência, Dino. Nossa, demais. E aí, família, beleza? Beleza? Ó, tô com três notícias. Uma boa e duas ruim. Conta a primeira boa. Bom, vou falar a ruim. Tá. Bom, a ruim é que eu mandei mensagem pro Fábio de Melo, ele visualizou e não respondeu. Bom, agora vou falar as notícias boas. Uma é que eu sou igualzinho a ele. Aonde, comadre, que ele é igual a ele? Ô, além de eu ser igual, eu sei me comportar igual ao padre. Quer ver só? Erguei as mãos e dá... Ah, José, esse aí é o padre Marcelo Rossi. A comadre sabe porque a comadre é biata. Ó, quer saber? Eu vou dar logo a terceira notícia única que eu não vou fazer aqui em rolo, não. Vai, fala logo. Tá difícil de falar, mas eu vou falar. A gente já procurou em tudo quanto é lugar, da pensão e ninguém achou a noiva. Meu Deus, será que a Jéssica está se traindo? Ela se deixou no próprio altar? Vocês acham que Jéssica vai dar esse modo? Aparecida e presefeira do jeito que é? Para! Você acha que ela vai abandonar ela no altar? E a vergonha que ela vai passar perante a sociedade? O quê? Vou lá dentro beber uma água, só volto no melhor do casamento. A separação? Não, come-se e bebe. Vai, vai logo. Porque a gente vai pro casamento porque vai comer salgadinho, o churrasco, a bebê... Vambora, caramba! Olha aqui o Boninho, olha aqui o Rede Globo, olha aqui o William Bonnet. Eu estou mandando um recado para vocês. Vocês sabem quem manda, né? Estão sabendo. Aproveitar para avisar a Record, se meter GNT, Multishow, a Casa dos Infernos. Quem manda sou eu. Como é que é, Tizil? Tizil aí no cima, do lado de Jesus, não vai quebrar Jesus na ideia. Dizendo que quem manda de tudo sou eu. Pelo amor de... Senhor, me manda uma luz. Me manda alguma coisa para poder me ajudar, meu amor. Cheguei! Querida vizinha, bom dia para você também, meu amor. Mas aonde é que está a nossa estrela, dona Jo, meu amor? Eu vim pessoalmente dar os meus parabéns para a nova celebridade. Por acaso, minha comadre é celebridade? Querida, tá sabendo, não? O bairro todo não fala em outra coisa, ela é a viúva do funk. A rainha do Serol, querida? Impossível, meu amor. A única rainha do Serol sou eu. A única rainha do morro do Serol sou eu. A única dona do mexilhão fumegante. Não seja por isso, Tetê Tomé. Tem que ver para crer, não é? E você é uma Zé que só cacareja, cacareja e não prova. Querida, vou acabar com a sua luz. Olha aqui, veja pessoalmente, meu bem. Viu? Viu? Olha só! Você sabe que para a idade dela, ela está bem até, não é verdade? Ficou chocada, meu bem? Ah, eu não tô chocada, eu tô com o... Terezinha. E aí, tu sabe que nós somos praticamente irmãs. Tu sabe que você é meu fechamento, minha parceira. Pega um dos meus botes, pode levar qualquer um deles. Só nos cangala. Só nos devolver, mandar lavar direitinho e devolve. Assim, Terezinha, não quero sair com Bebeto nem com Reginel, não. Se fosse o caso, eu preferiria sair com você do que com eles. Mas, pelo amor de Deus, eu sei que eu tô gostosa. Te controla, comadre, te controla. Ai, que mente poluída sua. Nós somos amigas, eu não gosto, tá? Ah, tá. Eu sou amiga das batedoras de bife, mas eu não gosto de bater o bife. Fecha atenção. Se fosse assim, se ao invés de ter vinho e fosse uma cerveja, eu ia contigo, tá me entendendo? Mas não é, comadre, você tem que se animar. Homem é igual biscoito, vai, um vem dezoito. Será, menina? Eu dispensei todos eles e agora, será? Comadre, há quantos anos nós moramos aqui? Ih! A gente já viajamos, já voltamos e essa porta é milagrosa. É? Quando a gente fala, o negócio entra por essa porta dentro. Já entrou o Péric por aqui, já entrou o Diogo Nogueira por aqui, já entrou o Melezinha por aqui, já entrou... Já entrou gente aberta, não entrou, comadre? Entrou, mas você quer dizer o que com isso? Ei, vou sair, vai entrar um filé gostoso pra tu, tu duvida? Duvido. Comadre, ó, estou indo aí. Tá. Vai entrar o... Oêpa! Tu crê, comadre? Eu creio. Então vai entrar o homem gostoso ali, ó. Vamos ver. Estou até demorando a sair porque o homem que vem vai ser delicioso, hein? Estou indo, hein, comadre? Ah, vai, comadre. Até parece que vai aparecer um novinho, um príncipe encantado pra mim aqui, gente. Eu, hein? Agora o jornal. Comadre, eu não perco o jornal. Meu sonho é deitar naquela bancada de William Bonner, me chamar de mulher do tempo e me jogar na bancada, a gente passar a noite fazendo o quê? Um prantão. Ai, Tete, eu te amo. Oi, Dina, mas esse jornal que eu tô fazendo é um jornal impresso. É pra eu divulgar os babados locais, as personalidades do bairro. Só que eu ainda tô pensando no nome. O que vocês preferem? Gazeta da Treta ou Diário do Futrico? Ah, eu acho os dois bem legais, viu? Posso ter uma coluna falando de psicologia. Adoro! Ih, comadre, que... Ah, o povo gosta de fofoca. A vizinha aqui de perto. Sabe quem é a vizinha que mora aqui naquela casa branca? Ah. Ela pegou um gambá. Mas ela achava que era o quê? Que era um gatinho. Ela só descobriu que era um gambá depois de dar banho nele 21 vezes. Aí que ela fica na gambá. Aí, Dina, tu daria uma ótima colunista de fofoca, sabia? Ah, não. Eu gosto de sair no jornal se eu for sair na capa. Com aquele biquíni cavadinho aqui, ó. Na capa. Mas pra você vir na capa tem que ter um motivo especial, né? Senão é nepotismo. Olha aqui, comadre. Eu tô te tratando bem, tá me entendendo? Eu te trato bem, eu nunca te faltei com respeito. Eu não aceito que você fica me xingando de nepopismo. Eu não sou nepotista, não. Turma, de nepotismo é quando alguém que tem muito poder favorece a própria família, entendeu? Você tá vendo? A energia de vocês tá tão pesada que tá espangalhando os aparelhos da casa. Pesada tá a tua energia. E essas coisas fuleiras, essas truqueiras que você cobra, essas coisas ruins. Meu secador queimou, tá? O Baby Lizzie desistiu. E a chapinha pediu arrego. Eu não tô acreditando, Terezinha, que você tá entrando no meu quarto e pegando as minhas coisas. Ih, pegou no pule, hein? Pegou no pule, hein? Eu entro porque minha comadre, Maria Joana, me deu carta branca pra tomar conta de tudo. Então eu tô no meu direito de entrar no teu quarto e pegar o que eu quiser. Ela jogou na cara, agora ela jogou na cara. Pegar aquelas suas coisas fuleiras. Ih, eu chamo de fuleira. É bravo. Olha aqui, garota, porque isso se chama tirania. E outra coisa, os meus negócios não são fuleiros, porque são dicas de influencers que são muito influentes. Aonde daria uma dica errada? Daria a dica errada sim. Você acha que as influencers usam tudo que ela fala pro povo? Não, isso é verdade, isso é verdade. Porque eu, por exemplo, fiz comercial de brócolis e nunca comi brócolis. O cara fez o comercial do caixão. Ele tá lá dentro deitado morto e tá na casa dele. O Otá, com problema na boca, falou que perdeu o dente. Ele foi pros Estados Unidos, botou a boca toda e daí vem com butoque. Agora aí. E a outra que vem com cabelo de Baby Lizzy. Ah, para! Não, não. Mandou a real. Agora mandou a real, Teresão. Agora foi pro... Falar. Tirou, rola. E agora sim, a discussão tá... É o que que é, Lacraia? Virou comentarista agora de arrancar rabo? É? Não. Eu vou te dar um gatinho. Vai tu dar um gato pra quê? Pra tu tomar conta das sete vidas dele. Por que custa ajudar ele? Comadinha, não se mede não, comadinha. Disse não. Êêêê. Crisita, então, pode pelo menos me emprestar aquele casaco muito, muito, muito lindo para a minha noite de estreia, de lançamento. Aquele meu casaco maravilhoso, todo no paetê. Exatamente. Aquele casaco que eu uso, que eu fico muito mais gostosa que Beyoncé. Exatamente. Aquele meu casaco que quando eu passo os homibaba. Exatamente. O meu casaco preferido. Exatamente. Não. Está bem? Isso não vai ficar assim. Não vai ficar assim. É eu, hein? Ah, para. Por que a gente tá fazendo isso com ele? Ele errando. É tão gente boa. Para, comadinha. Tá querendo mimar cubano igual que mima a Jéssica. Mãe, você já falou que eu não sou boa mãe. Tá dito, tá bom? Comadinha, você é boa mãe, mas você quer ficar mimando todo mundo. Tem coração mole. Gato mole. Eu só queria ajudar. Comadinha. Comadinha, você tinha que conseguir um dia, assim, falar bem gostoso assim, ó. Não, ô. Tá me entendendo? Lá de dentro, assim, ó. Que a pessoa te pedisse qualquer coisa e tu vai lá. Ah, me peça um esmalte. Não, ô. E você? Você precisa aprender a dizer sim. Viva estressada, gritando. Ah, que isso? Eu só quero ver você passar um dia dizendo sim. Do coração, assim, ó. Com um sorriso na cara, tá? Ai, eu tô desesperado. O que que foi, velho? Dona Jo me salva, pelo amor de Deus. Mas o que que aconteceu? Amanhã é a festa dos caminhoneiros e eu me ofereci pra cozinhar. E o que que a minha comadinha tem a ver com isso? É que eu não sei cozinhar. Aí é problema seu. É que, Zélio, eu não tô podendo, tá? Eu tô culpadíssima. Tudo bem, eu vou avisar pra todo mundo lá na festa que eu vou servir água. Isso. A pessoa vai comer gelo, raspadinha de gelo. Só vai ter água no cardão. Isso. É teus colegas, tu que vê toda a água pra eles. Bebe água, chupa água, lambe água. Cara. Se banha com água. Chega. Eu vou te ajudar, Zélio. Aê, tá vendo só? Eu sabia, você tem bom coração. Sabia que eu podia contar contigo, dona Jo. Pra quantas pessoas a comida? Galerinha desse tamaninho. Tipo, sei lá, deve ter cem caminhoneiros que cada um come quatro quilos, cada um. Aí também é comida demais. Eu não tenho como fazer isso até amanhã. Dona Jo, como é que não tem? Não tenho. Eu tô falando uma coisa simples. Simples? Coisa simples. Olha só, a senhora vai fazer o seguinte, ó. Um caldinho de mocotó. Caldinho. Uma feijoada. Uma rabada. Baião de quatro. Porque baião de dois só dá pra dois. Eu gosto de baião de quatro. Que isso? Aí bota galinha com quiabo. Galinha com quiabo. E nem precisa se preocupar com sobremesa, não. Ah, o que é isso? Cozinha pouca, sem pedro. Sobremesa. É só manjar. Quindim. A senhora pode botar até aqueles doces de carne da mão. Aqueles... Aqueles peru de velho. Maria Mole. Falei o nome errado. É Maria Mole. Ah, e eu vou querer também uma cheesecake de morango com calda silvestre. Cozinha assim pra toa, né, velho? Bobeira. Bobeira, cumade. O quê? Bastante calda, hein? Com bastante calda. Aqui, ó. Salpica na calda. Tá vendo aí, cumade? Tá vendo aí como eu falo pra tu? Bobona. Querendo dizer não, mas aqui a boca... Ri mesmo de nervoso. Querendo dizer não, mas aqui, ó. A boca fala assim. Pode chorar, linda. É isso mesmo. Eu tô com vontade de chorar, caramba. Eu só queria ajudar, né? É só isso que eu quero. ajudar as pessoas. Cumade, você não vai conseguir fazer essa comida pra ele nem quando chegar no Natal, no dezembro. É muita comida. Tá vendo aí como é que tu não consegue dizer não? É, eu não consigo. E você? Consegue dizer sim? Eu consigo dizer seão. É? Então vamos fazer uma aposta? Tá me desafiando, cumade? Aham. E vai valer o quê? Vai valer a nossa amizade, a nossa honra. Mas pra ficar mais picante a nossa aposta, olha aqui, ó. Eu vou botar cinquentinha do meu faturamento das quentinhas. Tá ótimo. Mas vai ser assim, ó. Você que vai ter que passar o dia inteiro dizendo não e eu vou passar o dia inteiro dizendo sim. Sim. Mas aqui, ó, pra estimular. Tá valendo. Agora é dizer sim com aquele sorriso na cara, é dizer sim vindo lá do coração, valeu? Mas não pode ter trapaça. Mesmo quando a gente não tiver uma perto da outra. Mesmo quando... Mas não tem nem como eu tô passando esses câmera tudo aí me olhando, ó. É verdade. Eu não fecho os olhos nem pra fazer xixi. É só ir lá no monitor que eu vejo, hein.